jogada no lixo né é assim os pneus mas olha que mesa top que mesa top nem sei mas deve ser até de marco fala meus amigos aqui fala é o judy e no vídeo de hoje galera eu tô aqui com o meu amigo murilo de novo vocês sabem que a gente vai fazer a gente vai dar aquele grauzinho top nessas quebradas não e onde que a gente tá aqui murilo perto da minha casa perto da sua casa você vai mostrar pra gente alguns detalhes legal aí onde tem aqui para dar um grau fazer alguma coisa é que lugar que você acha que é mais da hora aqui pra lá pra lá e o que que tem lá que é da hora tem um parque e um mercado é quem será que empina mais aí Murilo eu acho que é o Murilo Murilo deixa mais mil grau Murilo aí sim né não importa treinamento tá treinando Murilo tá é chega da escola vai jogar forte norte vai treinar e você hoje eu chego em casa jogo fortnite nem treino eita nós só com a minha mãe sério que eu dou grau sério aí sim incentivo né vamos então vamos aí vamos ver onde que o Murilo mora aqui o lugar que ele se conhece Cuidado Cuidado o desafio é o seguinte hein quem consegue ficar de pé e consegue dar mais pedalada para cima de quatro pedaladas para cima de quatro vale hein é uma casa aí ó toda abandonada estourada vamos ver o que que tem aqui é um cômodo só o desafio vocês entra aí tem coragem ó Murilo é doidão vou entrar também joguei já bike aqui ó vamos ver o que que era aqui mano eu acho que aqui é um cemitério não é não não é não pô é uma casa normal é um cômodo só né nossa eu não consigo nem passar aí não vou ver se abre a porta aqui não abre não velho vamos aí vamos que interessa é o grau de bike vamos já saiu pelo entra pela porta sai pela janela cuidado hein mano vamos embora os carrinhos aqui galera vamos para esse carrinho aqui que é estilo um carrinho feminino aqui no Japão ó parece uma torradeira eles tiram uma torradeira mano esse carrinho que o Japão faz para as mulheres né é o que o nome do carro oxi como é que é o nome corocu coroque ó ó ó suave vai brau 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 o nosso doze pedalada vendeu para contar mas ele volta aqui bem mesmo hein doze pedalada né Murilo o Yuji acho que levou mano mínimo umas dez aí dois um dois três nossa ele viu um monte aquela é para lá é mais da hora para cá é mais da hora para direita ou para esquerda é mais da hora para cá é mais da hora você já deu vários rolês aqui aí sim então galera aqui é o lugar onde o Murilo mora perto que ele frequenta para treinar né Murilo para dar os rolês e dele é por aqui nossa eu queria eu queria morar perto mas para aqueles vão aqui olha que legal incentivo aqui ó falando tudo em japonês aqui ó chega aí Murilo faz uma tradução aqui para nós aqui é o lugar de colocar as bikes perto da casa do Murilo deixa eu colocar o pezinho aqui esse pezinho é mó treta para colocar não fala aí nossa zica hein Murilo fala aí esse daqui que que tá falando aí Murilo aqui ó que sem chance moto não pode bora lá então olha só na ciclovia da quebrada do Murilo ae Murilo segurando o freio conta aquele esquema que eu falei no mínimo quatro pedalada ó um trenzinho o sei lá do Ampaman mano aqui é muito pelo aqui velho é louco até eu quero dar um grau aqui mas como que eu vou dar um grau segurando a câmera não é não deixa a câmera a nossa dei muito engraçado ali a nossa aqui é da hora velho muito louco aqui não sabia não aqui que eu não conhecia não é bom mano até eu acho que vou querer dar um grau aqui velho nossa pai você viu isso meu Deus do Amado aqui é bom demais viu vamos mudar para cá mano vamos mudar vamos mudar que da hora velho que uma fábrica abandonada uma fábrica do nada vamos ver lá então vamos ver vem Murilo o Yuri falou que tinha uma alguma coisa abandonada aqui ó o pai você viu o que o Murilo falou? o que? o Murilo falou que você não tem coragem de entrar não eu tenho não mas não é para entrar não o que? você viu um filme de zumbi e está com medo? aqui é o seguinte tem um lugar de sentar aqui de boa aí os meninos viu aqui ó construção abandonada se liga que dó uma motinha velho olha o banco já nem tem mais toda toda estraçalhada coitada vou fazer o desafio agora ó o Murilo deu quatro dois rola galera a gente estava andando aqui de boa na ciclovia eu parei a bike e joguei até no chão aqui para mostrar para vocês né Murilo se liga aqui ó o que está jogado no lixo mano que dó velho uma bike aqui abandonada né Yudi abandonada e jogada no lixo né só está sem pneu é está sem os pneus mas olha que mesa top ó que mesa top nem sei mas deve ser até de marca ó não conheço mas vocês que conhecem né ó V-brake sistema de V-brake só está sem os pneus olha os passadores que zica ó tudo funcionando ó entendeu ó V-brake ó câmbio Shimano daorinha para reaproveitar algumas coisas entendeu mas está jogada no lixo também não pode mexer né Yudi lembrando que não pode mexer ó a marca aqui da bike não sei que talvez vocês conheçam mas eu não manjo 100% né mas não pode mexer lembrando né Yudi a gente só fez o registro para vocês verem o lixo do Japão vamos ver que aí eu vou dar meu grau zoou Murilo? aí pronto eu cheguei eu cheguei eu cheguei pro meu pai nossa só grau aqui que da hora galera aqui tem uma descidinha que dá pra vir quem manja né quem manja só vim aqui ó na descidinha aqui eu deixei a bichinha na neutro descendo ó só no vaco ó estilo que o Murilo fez ali ó vai deixar deixar ela apagada na neutro muito da hora velho nossa que muito da hora aí o rio aqui ó detalhe hein não é poluído não dá até pra ver o fundo ó tá frio pra caramba senão dava um mergulho aqui é o rio limpinho ó dá até pra ver o fundo mano tem um barco ali fala do vídeo pular em cima do barco mano isso tudo acorda duvido mano tá de brincadeira eu vou fazer isso aí velho eu sou parcurseiro nossa eu sou o Marcelo do parcur sai galera ai 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 am am sai ai ai que ai ai é lugar pra tomar água também, sempre tem nos parques, na ciclovia, caiu Yudi? fui mostrar a água ali e não vi você caindo não, também que você caiu na grama né? da hora, aqui é o ponto final galera, ponto final da ciclovia muito da hora, aqui tem uma história que vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês dar uma olhada, não sei porque, tem tudo um procedimento aí, um esquema com explicação né? não sei o que caminhar, eu vou dar tipo, onde que é a minha escola ah tá, aqui é a estação de trem, alguma coisa que tem, relembrando a estação de trem né? não sei se o trem passava por aqui, deu uma aliada né? tem aqui todos os trenzinhos, esse daqui tem até hoje não, eles curtem uns trenhos já aqui tem o nome, nossa cidade aqui ó, Rikinabu então galera, até que vocês tenham gostado desse rolê de bike com o Murilo, deixa aquele grau maratão no like se inscreva aí no canal, comente, esposa esse teclado, se perto da sua casa tem uma ciclovia que nem essa daqui perto da casa do Murilo ativa o sino pra você não perder nenhuma notificação do canal e fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Música 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 Música